Olá gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, não sei a que horas você vai ver esse vídeo. Bom, o vídeo de hoje já está começando bem legal, porque hoje eu, mais algumas pessoas, vamos fazer um aniversário surpresa para uma irmã lá da minha igreja a qual eu congrego. A menininha dela, a Ana Beatriz, fez o seu primeiro aninho no último dia 15 agora. E eu, junto com a irmã Alessandra e outras outras pessoas, decidimos fazer uma festa bem legal, mas uma festa mesmo. E vocês vão acompanhar tudinho por aqui, tá bom? Agora eu estou já me arrumando, terminando de me arrumar e já vamos para lá. A mãe dela não sabe de nada, mas de nada mesmo. E aí a gente teve que inventar uma pequena mentirinha, né? Para poder levar ela até o local onde vai ser a festa, que no caso é na igreja. Tá? A gente falou que ia ter um ensaio e ela ficou mais... Não é dia de ensaio e tudo mais. Vocês vão acompanhar tudinho, tá bom? Aguarde aí, o vídeo não acabou, só está começando. Aguarde aí, o vídeo não acabou, só está começando. Aguarde aí, o vídeo não acabou, só está começando. Porque é na história que o Senhor escreveu A princesa escolhida e amada sou eu A senhora Sônia 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 Sô Viva Ana Beatriz! Viva! Viva Ana Beatriz! Surpresas, surpresas! E aí? Caralho, minha alma! Ai, está aqui! Perdão, eu tenho preguiça. Olha lá, estão vendo aí a peste dela. Vai lá, vai receber o seu som de dado. Ai, meu Deus, é um tamancinho, né? Tem que tirar daqui. Não, esse aqui pode deixar, esse aqui pode deixar. Foi tudo seu esse aniversário. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Começa. Um, dois, três e... Parabéns pra você, essa data querida... Bate, Ana. Dos anos de vida... Filha... Filha! 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 Ah, você gostou, não jogaria. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Ainda eu comecei a sonhar. Eu disse, não, imagina a peça da nossa filha, assim, assim, assim. Mas não exatamente nesse dia, mas a gente foi sonhando desse jeito, dessa forma e de bastante gente, assim, então, isso é um sonho sendo realizado, né? E Deus é maravilhoso, né? Deus ainda realiza sonhos hoje em dia. E eu também queria agradecer a minha irmã Loi, né? Que é uma família aqui, né? Pra gente, que eu sou na nossa vida, né? Minha mãe é lá, meus filhos, minha esposa, né? Principalmente a Isabel, que é minha irmãzinha, eu gosto de chamar a irmã Loi de minha mãezinha no coração. E eu tenho a gente como família mesmo, né, irmãos? E principalmente a Alexandra também, que depois chegou também, vai com a minha esposa e a minha filha, que também é considero como a minha família, né, irmãos? E Deus, né, coloca pessoas especiais na nossa vida, né? Então, eu queria agradecer muito a eles, né? Que eu tudo encontrei eles, que Deus abençoe muito mais dentro da vida deles, né? E cada um aqui, né, que sabe também, que Deus abençoe muito mais dentro de vocês. E, né, que Deus abençoe, irmãos. Agradeço a felicidade. 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 Música Reninha Você está filmando? Estou E aí, menina Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL